E fala galera, eu sou Felipe Augusto e bem-vindo a mais um vídeo aqui Então galera, tô fazendo um vlogzinho aqui porque eu estava com sua vontade de fazer Fazer isso daqui Eu estava gravando só falando sobre filme, série e tudo Mas eu quero voltar a fazer isso aqui Tá tudo escuro, eu tô em casa Então eu quero voltar a fazer vlog aqui pra vocês Vou voltar Então eu estava com saudade disso E o canal começou com isso, com vlog, react Eu tô com vontade de fazer de novo react, vlog e tudo mais E bora ver se eu confundo voltar com isso aqui Que é uma coisa que eu gosto Uma coisa que eu quero fazer de novo Sabadão aqui, ó, em casa Deitado aqui E vamos ver se eu consigo fazer Porque eu não tenho muito coragem de sair de casa gravando com o celular assim, ó Pessoal na rua olhando Eu gravando assim, né Mas bora ver se eu consigo voltar com o vlog aqui no canal Então se inscreve aí, comenta aí se vocês querem que eu volte com fazer vlog assim E também, antes eu também fazia muita gameplay aqui no canal Quero voltar também a fazer, né cara Porque eu não sei jogar muito, mas nós tenta, né Então vou querer fazer também Porque antigamente eu fazia esse tipo de conteúdo Eu gostava, ainda gosto de fazer Então vou fazer, né Eu vou trazer aqui no canal E comenta aí se vocês querem que eu aconteça, né E vou trazer, né Cara, tudo Então se inscreve aí no canal Que eu vou trazer Vou trazer pra vocês Gameplay Vou trazer React Acho que o último react Mas foi de Madame T, né O filme que vai vir aí Mas eu quero fazer react de outras coisas E vou trazer, cara O que eu tô fazendo, né Vídeo aí toda semana Do Percy Jackson Aí eu tava pensando Que a série tá pra acabar Aí eu tava pensando aí Enquanto acabar, né Descansa pelo menos uma semana E depois voltar Fazendo Porque eu não sei Que série que vai ter Filme, assim Ainda tem um filme que eu quero falar, né Que eu ainda não falei aqui Que é o primeiro que eu assisti esse ano Que foi o do Aquaman Vou fazer um vídeo ainda Falando se eu gostei ou não E foi o primeiro de 2023 Comecei com o Aquaman Eu queria assistir Eu também ainda não assisti o Oca Também queria assistir Pra trazer um vídeo aqui no canal Vou assistir Vou trazer aqui no canal E... Vamos, né Fazer aí Voltar com o vlog Voltar com o gameplay Vou voltar, cara Vou voltar com o gameplay E... Eu não sei fazer negócio de edição Muito bem Porque eu que gravo e edito tudo E... Que eu gosto de fazer isso É uma coisa que... Eu assisto e gosto, né De me inspirar o novo, né Toda vez que eu assisto esses caras Cara, eu vou fazer isso de novo Porque o canal Fiquei na mesma, né Só falando de série, filme Essas coisas, tudo E... Não trouxe uma coisa nova Assim pro canal Mas... Vou voltar Porque... Fazer o vlog assim Vou tentar Tentar, galera Sair de casa e gravar o vlog Eu tava pensando em fazer isso Eu vou... Tomar uma coragem Fazer isso aí Tomara que... Vê certo, cara Que eu... Tentando fazer coisa nova Aqui no canal Tentando crescer o canal Né Espero que... Tudo certo E... Vamos ver, né Que vai acontecer Vou tentar... Melhorar... É... Edição Tudo Áudio Tá Tentando ver se eu compro Algum microfone Aqui E... Vamos ver se vai dar tudo certo Vai dar, galera Mas... É isso aí Espero que vocês me acham De tudo Então... Eu vou trazer no canal Vou fazer... Dar certo Acontecer Porque... Nós nunca podemos desistir, né De uma coisa que nós gostamos E eu gosto de fazer isso aqui Então eu não vou desistir Não vou... Deixar de fazer Igual Porque toda vez Eu começo Aí fico... Um bocado de mês Sem fazer nada Três meses Dois meses Sem fazer nada Aí eu volto de novo Com o canal Esse ano Eu não quero que aconteça isso Acho que ano passado Já aconteceu isso Esse ano Não vai acontecer Eu acho Né... Se eu conseguir E... Porque... Pra mim dá agora Que eu trabalho Um dia sim Outro não Então hoje Eu não tô trabalhando Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo aqui Pra vocês Amanhã eu já vou trabalhar Aí segunda-feira não Eu posso trazer Outros vídeos Assim, cara Porque eu gosto De fazer vídeo Então Vamos lá Deixa o like aí Era pra ter saído Hoje Hoje é sábado Eu tô gravando Esse vídeo aqui Era pra ter saído Um vídeo hoje Só que eu não gravei O vídeo Esse vídeo aqui Não vai sair Vai sair um pouquinho Mais pra frente, né Então... É isso aí Espero que vocês Se inscrevam no canal, né Vou trazer mais vlogs Aqui pra vocês Vou trazer mais coisa Gameplay E é que De alguma coisa aí Que eu tô com saudade De fazer E é que Eu tô com saudade Então Se inscreve Deixa o like Que eu vou trazer Pra vocês aqui E... Eu tava com saudade De isso aqui É só que eu digo Saudade de fazer vlogs E conversar assim Com vocês Sobre outra coisa Então vai ter mais Então deixa o like Se inscreve E... Até o próximo vídeo Valeu Que me é...